E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 no mapa Miner Evacuation E eu tô jogando novamente esse mapa Vocês vão falar, pô, então você jogou da última vez, você tá jogando de novo? Sim, tô jogando de novo, mas agora eu tô no level 13 Então temos algumas melhorias Eu não vou explicar sobre o mapa, pois pra quem já acompanha o canal Já viu as novidades que tivemos Então esse mapa, vocês podem ver uma diferença Da primeira vez Da primeira vez, a gente tinha que proteger 4 vezes A nave Mas desta vez, protegeremos 5 vezes Não sei, né? Esse caso é jogabilidade normal, mas Acho que eles fizeram alguma atualização durante esse meio tempo Em que agora é 5, né? Então, geralmente eles vão mudando, tá? Não é assim quantidade fixa toda hora, tá? Então, em vez de 4, a gente vai ter que proteger 5 vezes A nave de evacuação Então A gente teve alguns upgrades, é lógico Agora O que que nós temos de upgrade? Se eu não me engano Se eu não me engano Espera um pouco, deixa eu dar uma olhada Temos aquele especial, né? Da estação espacial Acho que trava alguns upgrades Das tropas, né? Então Vai estar destravado Ah, já sei Você vai ter também aquele negócio do O upgrade Do Battlecruiser E também do Do bombardeiro Eu acho que ele vai começar a soltar na pau, né? Então Isso vai aparecer no Fision Core, né? Então, vocês vão Vai aparecer isso pra vocês Fora os outros upgrades Que também foram desabilitados, né? Então Eu consigo fazer upgrade de arma Né? Das tropas Então Os itens que estavam travados em cadeado Eles vão ficar desbloqueados, tá? Então No começo assim É tudo igual Vocês sabem Eu faço O Engineering Bay O Armory Depois eu faço O Fision Core Depois eu faço O Bombardeiro E por aí vai, né? Aí você tenta focar o máximo possível Em construir os 5 barroques voadores Fazer uma quantidade enorme de Ripper, né? Se começar a ter Dinheiro assim Meio que sobrando Você vai começar a fazer os Battlecruiser É lógico que nesse meio tempo Você vai também fazendo os Raven, né? Que Eles são naves pra detectar Aqueles Inimigos Camuflados ou escondidos, né? Mas de resto assim Cara Não muda muita coisa A jogabilidade Que nem Eu jogava no nível 5 Permanece Mas é lógico que Por conta desses Upgrades Ó O desenvolvimento é um pouco mais rápido, né? O poder de fogo também É um pouco maior, né? Então melhora assim Muito aspecto Na hora de Quando você compra o herói Então Eu não me arrependo Eu gostei bastante Tanto é que Antigamente Quando ele tava no nível 5 Eu nem me atrevi A usar o Honey Horner Em alguns Mutations Mas agora Eu Já Já uso Assim O Honey Horner Em Alguns Mutations Já que Você sabe que Mutations Ele é um pouco mais difícil Meu colega é Zagara Zagara é bom Zagara Eu ainda jogo muito bem Com a Zagara Eu vou fazer alguns Upgrades Fazer aqui Upgrade Do Jetpack De arma E de escudo Eu vou fazer aqui Mais um Bombardeiro Mais um Supply Próximo vai ser Para o Barraques Voador O Barraques Voador Começou a vir bastante Aí eu acabei usando O Especial Da Estação Espacial Mais um Barraques Voador Mais um Barraques Voador Outro e depois Acho que eu vou fazer Mais um Supply Depois os Bombardeiros E caramba Realmente Zagara é muito bom Zagara Assim é Para desenvolvimento Assim é bem rápido Então Eu ainda gosto De jogar com a Zagara Deixa eu fazer Deixa eu fazer aqui Minha Base Secundária Aí logo logo Vai aparecer Para fazer a Missão Secundária Que ou é Você tem que matar O Sapão Ou dois Mega Robôs Vou fazer aqui Mais um Bombardeiro Supply É bom colocar Algumas Bombinhas Assim na entrada Pois quando for Como é que fala Essa segunda nave Ele for Partir Aí começa a vir Vários Zumbis Na parte Norte Do mapa Então é bom Você ficar ligado Referente a isso Agora já temos Cinco Baraques Voadores Eu sabia o nome Gente Mas eu acabei Esquecendo de novo É Assalto Galeon Oh meu Deus Assalto Galeon Mais Bombinhas Oh Zagar O que que a Zagar Está fazendo O que que a Zagar Não tem Minerals Não tem Minerals Não tem Minerals Não tem Minerals Acho que Eu não preciso mais fazer Supply Só completar Aquele Já deu 200 O cara Está atacando Velho Deixa eu soltar Umas bombinhas Aqui Para ajudar Não O bicho está ativando O negócio O negócio Minerals A gente vai tentar fazer Aqui a missão secundária Eu vou comprar Aqui o detector É para isso Caramba O cara Me salvou Posso falar Que O meu Companheiro Desse mapa Ele está Bem Prestativo É difícil Encontrar Assim Com os Companheiros Aqui Para Oh caramba Olha os Zumbis Vindo Não 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 Minerals Você pode Perceber Que Os Ripper Eles Se curam Sozinhos Então É um Upgrade Assim Que Cara É 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 Caramba Que É Muito Dois upgrades, que um potencializa o poder de fogo do bombardeiro E outro é um kit adicional de blindagem e alguma coisa assim, de ataque Dos Battle Cruiser, cara, então fica bem maneiro Você vê assim caindo os kits adicionais Vamos supor que eu comprei o Battle Cruiser Depois eu fiz aquele upgrade, aí de repente vem do espaço Os kits adicionais, aí cara, fica bem parrudo o Battle Cruiser Aí por enquanto eu não estou comprando, pois eu não estou assim cagando dinheiro Então vamos primeiro organizar a casa Vamos dar um pouco mais de grana Aí eu já começo a comprar os Battle Cruiser, faço upgrades É bem bonito esses bombardeiros, né? Caramba Esse cara tá aí sozinho, meu porro Ai caramba, tá vindo inimigo aqui Eu acho que eu vou... Ah, não dá pra sol... Eu soltei o especial, mas não dá Tem que ser área descoberta Ah, vou deixar meu colega lá Ah, eu vou aqui pra próximo point Deixa eu usar aqui o especial do Battle Rourner Nossa, mano Eu vou aproveitar também, né, pra fazer essa missão secundária Oh, o cara já foi Tem um escondido aqui, deixa eu matar ele aqui Mas o bombardeiro, né? É Aí tem uma outra base aqui, deixa eu destruir aqui E tem outro na parte direita superior, né? Então só destruir essas estruturas Base não é Porque é só algumas estruturas de nada Não tem defesa, não tem nada Oh, compramos aqui Ah, vocês podem ver que o kit adicional, né? O Battle Cruiser já tá diferente Pois a versão comum, ele só é preto, né? Agora já veio com umas blindagens aqui Vocês vão ver Fica bem da hora Mais um Battle Cruiser Parece que ele ficou um pouco maior Com os kits de upgrade Fica bem da hora Nossa, é muito da hora O Battle Cruiser caindo do espaço É muito da hora Eu acho que comparado assim o tamanho Eu acho que é Eu acho que pode dizer que Ele é bem maior do que o próprio O Battle Cruiser do Reynor Não, eu não tô falando do 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 Battle Cruiser do Reynor Reynor, tô falando assim Do Battle Cruiser comum Que são bem pequenos É que esses são bem pequenos Esses do Honeyholler é um pouco maior Você pode ter umachnet E bastante Especial da Estação Espacial. Aê! Surpresa! Kabum! Explosão de preços baixos. É, por falar em Kabum, gente, eu tava vendo alguns produtos de informática pra comprar. Ah, eu vou falar que eles têm até que um preço bem competitivo, né? Mas só que... o que mata naquela loja virtual é frete dos caras. Os caras alopram no valor do frete, então... Por conta disso, eu parei de usar aquela loja pra comprar, né? Antigamente, eu comprava bastante, né? Mas... Ultimamente, eu... Tenho visto que não compensa muito, né? Então, eu parei de comprar dessa loja, né? Falando do Kabum. Mais um Battlecruiser caindo do espaço. Vocês podem ver que tem um... um kit de blindagem, assim, né? Um kit de blindagem, assim, né? Parece que ele tá maior! Então, esse aqui é a última onda, né? Defensiva. E a gente tá quase assim, finalizando aqui a missão. Então, vocês podem ver, comparado com o último vídeo, que agora... O Battlecruiser em si, ele tá bem mais forte. Tem uns itens, assim, uns detalhes pontiagudos, né? Caramba! É... É muito louco isso aí. A Flita Dominion pode desembarkar qualquer momento. Parece que tem umas espadas, assim, nas laterais, né? De cancelar meio estilo... Mad Max. Battlecruiser Mad Max. Mas vamos usar pro especial, né? Já que... Já que é desgraça, então... Vamos usar. Aí vai vir um... Bom guardeiro. Hehehehe. Ó o fogo aqui, pegando fogo aqui. Esse último upgrade ficou muito da hora. Aí depois que eu vi esse... Esse fogo, assim, né? Flamejante. Do bombardeiro. Eu falei, cara, depois dessa... Eu vou usar mais do bombardeiro, né? Então dá vontade de usar mais. Então... É um upgrade, assim, muito bem-vindo. Eu gostei bastante. E... Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de as próximas gameplays do Honey Horn. Valeu! Ah, e veja assim no finalzinho o próximo upgrade do level 14. Falouz! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto